Os teus olhos, negros, negros, são gentios, são gentios, d'Aguina. Os teus olhos, negros, 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 são gentios, d'Aguina. Aguina. 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 São brilhantes, morações semelhantes aos museus que o céu tem. Ai, eu amei, dois olhos negros, dois olhos negros, sem fazer mal a brinca. Ai, eu amei, dois olhos negros, dois olhos negros, sem fazer mal a brinca. Os meus olhos, de chorar, ai, de chorar, fiz anão covas no chão. Choram por ti, choram por ti, choram por ti. Os teus por quem chorarão. Os teus por quem chorarão. Os teus por quem chorarão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL